Boa noite, visão política está no ar, bem-vindo. Não vamos fugir a regra, há três temas em debate. Vamos mesmo iniciar com a semeira da dupla troika da SADC. Vamos olhar igualmente para o relatório do SIP sobre o custo e consequências das dívidas ocultas. Vamos olhar ainda para a reunião nacional do Conselho do Movimento Democrático de Moçambique. E para analisarmos estes três temas, convidamos Mohamed Yassin, muito bem conhecido, analista político, e também o Gabriel Gomane, que também já não é novo neste cenário de visão política. Quem deixa já quero agradecer pela presença e disponibilidade. Boa noite. Boa noite, obrigada. Pois muito bem, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, realizou no dia 27 de maio, em Maputo, as reuniões, neste caso as semelhas extraordinárias, a da Troika, da organização, para discutir o terrorismo no nosso país. Começo consigo Yassina. O que terá motivado a reunião da Troika, depois do encontro de Paris, em que Nhuysse e Ramaphosa conversaram sobre o terrorismo? Muito obrigado, mais uma vez, e agradecer a Siena e ao vosso canal por me ter aqui. Gabriel, meu amigo, também os meus cumprimentos. E para si que está em casa, que ouve e nos vê. E eu penso que Moçambique está a forçar uma parceria que Moçambique não sabe quando é que a quer. Isto porquê? Se se recordar, Nha, no princípio de abril, quando esteve cá a equipe de concertação, também da SEDEC, que iria para Cabo Delgado, entendíamos que o encontro era de muita urgência. Bom, foi de urgência, deu o seu parecer, foi produzido um relatório que não é, só para dizer, diferente daquilo que as organizações do Estado Civil têm produzido, do ponto de vista de motivos e consequências em Cabo Delgado, esperávamos nós que Moçambique anuísse o relatório com uma urgência e daí dar os passos seguintes. O que nós vimos foi, o presidente correu para o Ruanda, fez um encontro no Ruanda e de Ruanda foi para a França, adeando o encontro da SEDEC. Pode parecer um bocadinho estranho porque Moçambique agora preside uma das troicas, por isso que nós temos duas troicas da SEDEC. Uma é presidida pela Moçambique, que é o Conselho de Segurança, Política de Segurança, é presidida pela Moçambique, e temos a outra que é presidida pela Maciice, que é a do Bolsonaro. O que eu noto aqui é que Moçambique vai portelando uma decisão final, provavelmente para não ter que cometer um erro na escolha de quem quer que apareça no terreno, ou provavelmente para manter aquilo que tem sido o discurso dos elementos dentro do Partido Frelim, em que dizem que Moçambique não precisa de nenhum apoio externo no terreno. Olha, já ouvimos esse discurso do secretário-geral do Partido Frelim, ouvimos o discurso do Tomás Salomão, ouvimos o discurso do presidente da República dizer que não quer uma salada, é Moçambique, mas sinto que Moçambique ainda não está ciente do que quer, porque por um lado o presidente vem da França dizer que Moçambique nunca negou nenhum apoio, mas internamente o partido do qual o presidente é também presidente não aceita e não assume o apoio. Então, quando olho para o posicionamento da SEDEC, entendo que apesar de ser claro que até dia 20 de junho deverá haver outro encontro, não será surpresa se o presidente adiar esse encontro. Gabriel, acha que ainda há uma indecisão no que concerne a esta ajuda militar externa por parte do presidente da República? Boa noite, obrigado pelo convite, bem, cumprimentar o doutor Yassin, cumprimentar a C.N.M.L. Boa noite. Bem, dizer que há uma recusa por parte do presidente da República é um pouco difícil, porque o presidente fala em nome da nação, quer dizer, aquilo é uma reunião da Troika, em que estão lá os presidentes, quer dizer, os chefes de Estado da SEDEC. Da SEDEC. Sim, olham as decisões, portanto, por parte de Moçambique como decisão do país, não decisão do presidente da República, é como se fosse uma posição consertada. Não uma decisão singular. Sim, sim. O que eu, de facto, aqui devo enfatizar é que dá a impressão que não há muita consulta interna, quer dizer, este assunto está a ser olhado de uma forma um pouco mais, como se fosse um problema de uma ala, quer dizer, as ideias em Moçambique são muito desencontradas, quer dizer, ouvimos personalidades a dizer, olha, Moçambique precisa de ajuda até avançarem provavelmente com o tipo de ajuda que acham, quer dizer, isto é, cada um tenta dar aquilo que é a sua ideia. Mas eu percebo que internamente ainda não houve uma consertação. Qualquer decisão que vislumbra parece dividir opiniões porque não há consertação. E num Estado democrático, que é isto, eu acho que também o chefe de Estado deve ouvir as outras partes interessadas para que haja uma solução, porque isto é um problema comum. Agora, desta reunião... Quais é que devem ser estas outras partes interessadas, Gabriela, a que se refere? Bem, numa situação democrática isto é normal, existem as organizações da sociedade civil, portanto estamos a falar das igrejas, os partidos políticos... Deviam fazer parte também. Sim, deviam entrar, para quê? Para que a decisão que o país tomasse não fosse olhada como decisão do Presidente da República, mas sim decisão de um país. Conjunta de um país. Sim, pois esta decisão dá certo ou não, nós assumimos as consequências porque, de facto, houve alguma consertação. Eu acho que provavelmente esteja a faltar um bocado isso, porque nenhum moçambicano está claro daquilo que deve ser feito, e cada um fala na esquina isto, o outro fala aquilo. Agora, outra questão é que saímos daqui convictos, ouvemos o Mocuete Macis a dizer que, portanto, a SADEC agora sai desta semeira, tanto com convicção de que o problema do terrorismo em Moçambique é um problema regional, e o bloco vai agir em conjunto e, inclusive, tem certeza que o terrorismo vai ser derrotado. E reforçam até os apoios. Sim, sim, mas aqui, em relação a nós, somos moçambianos, ainda não sabemos qual é a estratégia que vai ser usada. De facto, nesta semeira da dupla troika, não teve decisões de grande impacto no que diz respeito à intervenção militar da SADC no país. Na sua opinião, e assim, qual é que pode estar a ser o entrave aqui? Olha, tem, na SADEC, existe o que é chamado Pacto da SADEC, que é, quando um país membro da SADEC é atacado, automaticamente todos os outros, em bloco, saem em defesa deste país. Mas há uma questão fundamental que é levantada por alguns estados da SADEC, e isto podemos ver naquilo que é a posição formal da Tanzania, que é, alguns estados da Tanzania ainda entendem que não estamos perante um terrorismo internacional, estamos perante problemas políticos, sociais, problemas de exclusão, problemas de relacionamento, em Cabo Delgado, que Moçambique, por si, pode avançar como mecanismos de desenvolvimento para melhorar e alterar o status quo atual. Estas pessoas também têm a sua razão, porque, afinal de contas, o que foi identificado em Cabo Delgado como motivo daquela guerra não é só o terrorismo. Tem a ver também com a exclusão, afinal de contas, de Cabo Delgado, desde a Independência, que é uma província que nunca teve, do ponto de vista sistêmico, nenhum desenvolvimento. Mas, às vezes, nós costumamos aqui... Pese embora os recursos naturais estejam lá. Mas, Enia, nós temos recursos naturais em Cabo Delgado, vamos tocar na ferida, a quem pertencem os recursos naturais que estão em Cabo Delgado? Os recursos naturais de Cabo Delgado têm donos, e com uma certa infelicidade, o dono dos recursos não é o povo moçambicano. São personalidades muito bem conhecidas deste país, em lugares ou em pelouros muito bem elevados, que exploram e se beneficiam dos recursos. Olha, um ponto só. Nós temos em Cabo Delgado a exploração de madeira. Temos em Cabo Delgado a exploração dos rubis. Temos em Cabo Delgado o caminho da droga, ópio, cocaína, mandrax, isto tudo. E temos em Cabo Delgado também o tráfico de seres humanos. Este estilo de tráfico, que é considerado como chamado a insurgência criminal, não é possível acontecer sem estar ligado à hierarquia política. Isto por quê? Porque só quem tem o poder de impedir ou de ordenar é que se pode beneficiar deste modelo de crime. Por exemplo, se a droga sai de Moçimba da praia e é empacotada em Cabo Delgado e depois vem para Maputo e para a África do Sul, só quem tem o poder de controlar essa rota e de impedir que uma ou outra pessoa intervenha para que prenda essas pessoas, só pode ser a pessoa que se beneficia. Não é por acaso que o Presidente da República disse numa das entrevistas, na beira, que conhece as pessoas que sustentam o terrorismo. E dizia que se encontram em Maputo e na beira. Pô, se o Presidente da República é o alto magistrado e diz que o conhece, seria interessante que dissesse os nomes. E de certeza que estas pessoas... Além de dizer os nomes, começar-se a combater estas pessoas. Mas é que o corrupto não combate corrupção. Isto é impossível, porque o fruto do corrupto de cada um não interfere com o negócio do outro. Enia é jornalista, sabe muito bem... Acaba beneficiando a todos? Sabe muito bem quem são os que exploram rubis em Cabo Delgado. Mas sabe muito bem que estes não estão no negócio de madeira. Num passado, ouvíamos os chineses a dizer, sempre que fossem interpelados por tráfico de madeira, diziam ligar o irmão fulano. Há aqui um separatismo. Claro, cada um está num ramo de negócio, mas todos estes ramos de negócio são ilegais. Agora, é preciso que se reponha a ordem de Cabo Delgado, daí concordo com a Tanzânia, quando diz que é um problema local que precisa ser organizado. O outro é que a população local não é beneficiária, é prejudicada por qualquer dos projetos que lá está. Ngomano, Moçambique está ou não em guerra, na sua opinião? Depois desta análise feita aqui pelo Yassin. Bem, a análise do doutor Yassin é mais profunda, promete mais conhecimentos sobre a matéria. Mas a mim o que me ocorre dizer é que, de facto, a província de Cabo Delgado, parte da província de Cabo Delgado, sobretudo a zona norte e a zona costeira, até a parte central, está em guerra. Está em guerra porque o Estado perdeu a soberania. O Estado só é soberano quando pode colocar as suas instituições a funcionar em 24 horas, sem uma perturbação total de ordem. Quer dizer, pode haver um pequeno vandalismo que a polícia possa controlar, isso é normal, mas na situação de Cabo Delgado, parte da província está em estado de guerra. Claro, guerra não declarada, porque o Conselho de Estado ainda não apareceu, portanto, a dar esta informação ao chefe de Estado, quer dizer, o chefe de Estado também ainda não declarou estado de guerra em Cabo Delgado, mas estamos em estado de guerra. O que acontece é que o outro lado não é conhecido, quer dizer, diz isso, é uma insurgência que não tem, não tem uma voz, não tem um representante, mas Cabo Delgado está em guerra. Agora, outra questão é de... Fala-se muito de uma insurgência invisível. Sim, uma insurgência invisível, mas que tem atos visíveis, quer dizer, e que até faz publicidade, usa os meios de comunicação, aí é que está a questão, quer dizer, usa os meios de comunicação, os meios de comunicação são controlados, uma parte, pelo Estado, mas o que eu posso dizer é que este tipo de luta, por exemplo, estávamos alguns a falar, olha, a França tem uma grande experiência na luta contra insurgências, quer dizer, a França não esteve a combater diretamente na Síria, quer dizer, foram os curdos que foram a nível terrestre a combater o Estado Islâmico. A França tem sabotagens, quer dizer, diria terrorismo de sabotagem, alguém que põe uma granada, vai explodir num certo local, não é o tipo de insurgência que está em Cabo Delgado, que é uma guerrilla. Não as embustadas que estamos a assistir em Cabo Delgado. Não, porque não diga que não tenha experiência com todos aqueles conhecimentos acumulados de várias guerras, portanto, há séculos, mas o que posso dizer é que a questão de Cabo Delgado deve ser olhada, como dizia o doutor Iacen, de uma forma particular. Quer dizer, estas assimetrias, eu não quero dizer que a zona sul esteja desenvolvida, porque nós sabemos que a província de Gaza, sobretudo norte de Gaza e Iambane, é uma pobreza completa. Mas isto traz também uma reflexão à forma como nós temos que explorar os recursos. Eu volto a dizer, portanto, se há coral de diamantes em Maçã-Gena, já não funciona aquele modelo de arranjar um helicóptero, chegar lá, tirar os recursos, quer dizer, é preciso fazer algum desenvolvimento, porque, de facto, senão os recursos vão ser a maldição, porque parece que a situação de Cabo Delgado é essa. Mas também há aproveitamentos. Nós temos que saber que a província de Cabo Delgado, já há anos, desde parte de Nampula, para quem conhece bem a província de Nampula, Zambésia, desde Naburi, aquela zona para Moma, dar, portanto, zonas de manipulação, todas as zonas que têm recursos, já vêm sendo exploradas, portanto, há décadas, por até, talvez, irmãos africanos, outros vindos de grandes lá, que já têm experiência lá nas terras deles, de explorar esses recursos. Então, isso também tem um aproveitamento. Alguns cartéis internacionais podem se aproveitar. Quer dizer, esta falta de poder do Estado, esta perda de autonomia por parte do Estado, também beneficia esses grupos. Quer dizer, é uma situação, aquele tipo de guerra, dá-me a impressão que é mais uma investigação técnico-profissional para poder aconselhar quais são os passos a tomar para poder resolver aquela questão. Mas, Ngo Mano, olhando para este ponto que tocou agora, que é a questão do aproveitamento, que posição é que Moçambique deve tomar perante estes países, perante esta pressão de países para ajudar no combate ao terrorismo? Bem, a situação é a seguinte. Eu, para pedir ajuda, primeiro tenho que tentar chegar à conclusão de que, olha, não consegui. Dá a impressão que Moçambique tentou, pelo lado ofensivo, até o uso de mercenários, isto trouxe alguma inquietação, porque parte destes mercenários, alguns estavam ligados aos sistemas da parte, aos sistemas de regime fascista do Zimbábue. Mas foi uma tentativa. Não conseguiu. Eu acho que é preciso avançar também numa frente, diria, de negociação com as comunidades, de investimentos, pequenos investimentos. Quer dizer, é preciso criar... Começar-se a criar este envolvimento. Um ambiente de esperança, portanto, nos jovens. Veja, muitos jovens, por exemplo, de Nampula e Cabo Delgado, acabavam recebendo bolsas. Nós víamos em que condições. Quer dizer, vinham de caminhões para Maputo para receber bolsas. E nós achávamos, 10 mil de 12 anos, achávamos aquilo era normal. Mas aquilo estava a denotar que estes indivíduos não têm esperança onde nasceram. Para uma mãe entregar um filho, dizer, olha, porque vai ter uma bolsa para estudar fora, não sei aonde, que entre num caminhão debaixo do sol, faça chuva ou o quê. Isso está a mostrar claramente que esta região, os jovens não têm esperança. E não é a pior coisa que um jovem perder esperança. É que nós temos por norma o receio de bater a questão do terrorismo em Cabo Delgado e muitas das vezes olhamos para as consequências do que está a acontecer e não exatamente o que está a acontecer. Já tentamos inventar aqui como cenário as escolas do Alcorão que ensinavam lá as crianças e foi lá onde as crianças ficaram radicalizadas e este é o problema. Já foi dito aqui, mesmo pelo Presidente da República, que já sabemos quem é o líder. Há um líder que foi abatido recentemente, a Budorogo, o Presidente falou, num dos comunicados na Beira. Olha, há aqui três princípios básicos para combater o terrorismo. Um, é identificar, o fundamental é identificar o estilo de intervenção do certo grupo que vai buscar para identificar o nome do grupo. Recordam, tantas vezes as pessoas apareciam a dizer que nós estamos presente na presença do Al-Shabaab e eu sempre disse que não havia nenhuma ligação com o Al-Shabaab porque o Al-Shabaab da Somália tinha um objetivo específico e claro e era um grupo não expansionista e o que está a acontecer em Cabo Delgado é o grupo expansionista porque conquista terrenos e se mantém lá. em Cabo Delgado. Eu dizia isso há dois anos atrás. Que este é o problema de Cabo Delgado. Olha, nós estamos a falar aqui, a dizer que as madraças do litoral em Cabo Delgado desde sempre estiveram lá a ensinar o Alporão. Olha, o Estado é incapaz de colocar escolas, de colocar mecanismos de ensino primário em todas as províncias e Cabo Delgado era uma delas. Mas há uma particularidade que as pessoas não querem abordar que é a seguinte, enquanto que o litoral do norte é todo ele islâmico, levar uma criança para colocar numa escola que por norma naquela província é liderada pela Igreja Católica era um problema. Daí, a família preferir manter a criança não na madraça e não levá-la para a escola porque estaria a ser levada. Aqui, então, é uma questão de etnia. Já é o que está querendo dizer. Nós temos aqui um problema étnico dentro de Cabo Delgado, temos um problema religioso dentro de Cabo Delgado, mas é um problema religioso não agressivo. Por quê? Porque durante todos os anos essas comunidades conviveram na divergência mas em paz. Então, os argumentos iniciais que nós trazíamos do radicalismo islâmico caem por terra porque em Cabo Delgado que nem em Moçambique todas as famílias são mistas. Olha, eu tenho uma família mista, uma família musulmana e uma família cristã. É muito difícil tentar criar aqui um rompimento. Olha, o Gomano diz muito bem que apesar o sul também é pobre mas não tem as convulsões mas todos nós sabemos que a luta armada começou em Cabo Delgado. Os outros lugares também tinham um problema de colonialismo. Há sempre alguém que se farta e decide que isso tem que mudar. E a exploração de recursos. Há outra questão que o Gomano coloca aqui também que é preciso aqui desmistificar. É que o poder do Estado só se faz sentir quando não há um benefício individual de quem representa o Estado. Olha, nós estamos a falar aqui de exploração de pedras em Cabo Delgado exploração de madeira exploração o Estado o Estado controla se for o Iassina a tentar explorar. O Estado vai controlar. Mas se for o fulano que tem ligações ao Estado este controle não vai existir. Por isso que eu digo que o Estado controla quando não beneficia as pessoas do Estado. Nós temos que assumir isto. Caso contrário, não teremos ministros a serem mencionados em questões ligadas à exploração de recursos naturais em Cabo Delgado. Olha, o problema é que se nós não tocarmos na realidade de Cabo Delgado nós continuaremos aqui a procura da França a procura dos Estados Unidos e dos outros para nos apoiar. E a questão eu coloco outra seguinte. Olha, se em Cabo Delgado não existisse a FUNJ que é o motivo da França lá estar a França estaria interessada em ajudar Moçambique a eliminar o problema da insurgência em Cabo Delgado? Não. Porque nós estamos perante uma insurgência criminal. Deixa-me só explicar isto. A insurgência criminal é aquela que é praticada com o conhecimento do Estado mas com a ausência do poder do Estado. Ou seja, o Estado sabe que em Cabo Delgado trafica-se madeira sim, a polícia que está lá beneficia-se o tráfico de madeira sim, mas o Estado Central finge que não sabe. Outra coisa, o Estado concede facto real, eu chefiei a comissão parlamentar que fez a fiscalização em Cabo Delgado, o que eu fui identificar como chefe da delegação é que o porto de Moçimba da Praia está encerrado formalmente, o porto seco de Moçimba da Praia de onde passam as pequenas fragatas que trazem a droga está encerrada formalmente, mas ele funciona. O aeródromo de Moçimba da Praia está encerrado formalmente, mas ele emite vistos. Ou seja, o Estado no exercício do seu poder é discricionário. Há quem impõe a lei? Há sim, mas não impõe a lei assim. Estão a fazer o mesmo negócio. Olha, voltamos para a questão da fronteira. 70%, 80% da fronteira entre Moçambique e Tanzânia é uma fronteira aberta. Ou seja, não tem poder real de fiscalizar quem sai ou entra. Eu fiscalizei a fronteira de Dinamoto, é uma fronteira aberta. O que quero dizer é que o Estado não pode dizer que está lá quando não está. Há um olhar impávido aqui, então. É seletivo. É seletivo. Se lhe perguntar como é que os caminhões que são identificados com a droga que saem do porto de Moçimba da Praia vão desaguar lá onde forem desaguar, como é que passam sem a vista dos controles? E como é que é feito o percurso até lá? Mas é que aquele percurso é protegido para que a droga passe. Mas se for o Iacina a passar dali com um fardo de roupa vai ser mandado parar e provavelmente não vai passar sem pagar. Olha, o que nós estamos, o que muitos estão a dizer até as instituições internacionais é que o crime organizado também constitui um Estado. Dou-lhe um exemplo. Hoje nós temos Moçimba da Praia há oito ou mais meses. Quem é que controla Moçimba da Praia? Não é o Estado. Quem lá está a controlar hoje em dia também constitui a sua organização de governação. Ou seja, será que Moçimba da Praia não tem ninguém porque os insurgentes estão lá? Não, tem pessoas. Como é que vivem? Vivem assustadas? Ou assumiram que têm um novo modelo de gestão social daquele lugar. O que nós temos que olhar aqui por um lado o presidente até tem razão. Eu concordo com o presidente quando entende que temos que ser calmos ainda a aceitar a intervenção externa no terreno para atacar Cabo Delgado. Por quê? Porque o presidente da República sabe que a população de Cabo Delgado há uma franja muito grande da população de Cabo Delgado que de lá não saiu. Convivem à vontade. Com os insurgentes convivem à vontade. Daí que nós vimos em algumas reportagens as senhoras a dizer são nossos filhos aqueles. O que significa que não são pessoas que vêm do outro lado. Então, é claro que uma força externa que for a Cabo Delgado pode muito bem optar por aquilo que é considerado dano colateral matar o maior número de pessoas que lá estão entre insurgentes ou não. E isto já vimos nos ataques que os mercenários faziam doar quando atiravam as bombas eram cidadãos que morriam em detrimento dos insurgentes. Então, o presidente está a ter uma cautela que eu concordo com ele. Mas é preciso que diga ao povo moçambicano o que é que exatamente está a acontecer. Mas olhando para essa questão Ungomano, quais podem ser as consequências da intervenção militar das forças da SADC, principalmente da África do Sul, país este que é bem sabido por todos nós, que tem interesse na exploração de gás em Cabo Delgado? Bem, as consequências são imprevisíveis, mas a primeira coisa é que de todas as experiências que os politólogos têm nos transmitido, é que não é fácil ter uma intervenção militar numa zona onde não há, primeiro, não há conhecimento do terreno, conhecimento profundo. As forças de SADC não conhecem Cabo Delgado, é um labirinto autêntico, quero acreditar que 70% da província de Cabo Delgado é uma mata densa. Eu viajei aquela província na altura quando era paz, o que me dera às zero horas passar a zona do Chai, não sei o quê, virar para uma símbolo da praia, uma comida. Então, isto pode dizer que é uma província extensa que é preciso conhecê-la. Aliás, o Colono também passou por isso. E o sucesso, primeiro, é preciso que quem lá vai se estabelecer no terreno tenha apoio da população. É preciso que haja uma inserção. Nós podemos ter uma situação de termos uma tropa da SADC, portanto, dizimada. Isto também pode trazer aqui um pânico e também, por exemplo, os insurgentes, vamos dizer, levam uma vantagem em relação às nossas tropas, depois um dia levam uma vantagem em relação a uma tropa regional. O impacto disso, não vou dizer que... Um fracasso, lastimado. É preciso algum cuidado, é por isso que o doutor Iacin diz que o chefe está a ter razão. Este é um problema complexo, que parece que a contrainteligência vale mais nestes casos do que a própria força, porque, veja, aquelas senhoras que conseguiram fugir lá, dizem, olha, são nossos filhos. até alguns disseram, olha, nós não queremos a vocês, porque dá a impressão que há alguns que até foram surpreendidos nas matas, mas não foram se viciados. Começam a fazer o que estes indivíduos? Começam a agrangear aqui uma simpatia. Quer dizer, um indivíduo quando está desesperado prefere inclinar com aquele que lhe é mais próximo e dá a impressão que está ali no dia a dia. Então, esses indivíduos podem neste momento estar a substituir o Estado, o Estado, consequentemente, pode-lhe ser favorável. Sim. Portanto, podem estar a substituir o Estado neste momento. Quem sabe o que é que fazem com o dinheiro do Garrimpo não para o... O que é que fazem com o dinheiro do Garrimpo se calhar distribuiu a população. Portanto, tem um porto que eles podem usar, que é a Moçimboa da Praia e isto tudo é preciso que o Estado tenha uma estratégia diria com duas bifurcações. Uma que é diplomática no interior. Uma das questões também são os líderes, dá a impressão que os líderes tradicionais locais são indivíduos que andavam um bocadinho desavindos com o Estado. Isto não é uma coisa de hoje. É preciso que haja uma reconciliação. Então, em suma, para não fugir a sua pergunta, é que uma intervenção militar da SEDEC sem que estas questões tenham sido acauteladas pode provavelmente dar esse caos. muito bem. Recentemente, o presidente Nússer reuniu-se com o presidente ruandês para discutir o terrorismo em Cabo Delgado. Será que nós precisamos, de facto, da ajuda do Ruanda? e assim? Bom, vamos... Primeiro ponto... Olhando um pouco para aquilo que é o histórico deste país. Nós precisamos, Moçambique, no contexto internacional, a gente diz que os Estados não são amigos, são guiados em função do interesse. Do interesse, pois. Segundo, é que me faz espécie quando Moçambique se alia ao Ruanda. Por quê? Um motivo. Primeiro é que o Ruanda não é um Estado normal. Nós temos um presidente no Ruanda que conseguiu alterar a Constituição para lhe dar mais um mandato. O que significa estar no terceiro mandato que isso é vitalício. Outro ponto é que acho que o Ruanda não é normal porque em Moçambique, no campo de refugiados, em Marretã, em Nampula, o Ruanda, este governo de Cagamê continuou com as suas incursões de perseguição dos ruandeses que lá estão com a anuência do nosso Estado como refugiados, mas que alguns foram mortos nas províncias e sabemos agora de uma recente situação. também não boa e Moçambique desde 2016 que não assina o tratado de extradição com o Ruanda. Por quê? Porque o Ruanda quer os dissidentes que estão em Marretã. Moçambique nunca assinou. Me faz espécie quando eu noto que o presidente da República com um bom aconselhamento ou não vai se aconselhar com alguém que tem um interesse contra as leis internacionais em Moçambique. não é possível por uma questão muito simples porque o que o Ruanda sabe fazer ou o que sempre fez foi repressão tanto como nós não temos uma oposição clara no Ruanda mas nós temos a Moçambique. Então o presidente da República podia ser um bocadinho mais cauteloso naquele modelo de encontro tendo em conta que o Ruanda tem um pedido formal feito em Moçambique que Moçambique não o vai assinar entendo que Moçambique não vai assinar isto por questões de direito internacional. Se Moçambique é um Estado que não permite que alguém seja extraditado para seu país se a pena que for dada a este cidadão for superior àquela que Moçambique daria num caso de justiça. Daí está só para determinar que o cidadão que recentemente desapareceu no Inhaca que tinha sido condenado a 52 anos de pena no Ruanda Moçambique o jornalista tamoanga pela lei nossa Moçambique não o iria extraditar. Por quê? Porque no direito internacional que é aquele que Moçambique segue a pena a ser dada a este indivíduo em Moçambique é menor àquela que seria dada no Ruanda. Pois muito bem. Por isto é que Moçambique não ia aceitar. Mas se o presidente lá está voltando para a questão com o presidente do Ruanda a mim faz espécie. Por quê? Porque tem aqui a SADEC que ainda está à espera de uma resposta do presidente e que o presidente não me pode dizer que temos que saber e no caso de um soldado morrer e como é que vai ser transladado olha o presidente é o presidente em exercício da troika. Então não faz sentido que não tenha essa toda a informação antes de apresentar-se em público. E quais é que podem ser as consequências neste caso ou melhor quais é que podem ser as contrapartidas da possível intervenção militar do Ruanda em Goomãe? Bem eu doutor Iacine acho que talvez vai me dar uma pequena razão portanto o que o doutor Iacine aqui explanou a nível daquilo que é diplomacia faz muita lógica mas eu costumo andar muito na política doméstica eu acho que provavelmente o chefe de Estado estando provavelmente alinhado com o Uganda e depois houve esta questão de dizer que os insurgentes também têm este intercâmbio com as forças democráticas aliadas que atuam na zona fronteiriça entre o Uganda e o Ruanda pode ser uma questão de um lobby de querer perceber mais ou menos a posição quer dizer do presidente do Uganda porque neste mesmo se sabendo que Moçambique acolhe muitos refugiados ruandeses opositores do regime de Kagame sim portanto em diplomacia tudo aliás ele tanto Moçambique tem algo de interesse que o Ruanda o doutor ia sendo pelo que percebi será que não se vai entregar os opositores como moeda de troca já vimos o presidente da Turquia também veio por essa forma de fazer as coisas que depois as coisas não foram como ele pensava mas a mim o que acho é que existem forças consideradas terroristas que atuam na fronteira entre o Uganda e o Ruanda em que são bem combatidas do lado do Yower e Moçave e que muitas vezes usam esta fronteira para poderem entrar na República do Congo e se calhar estabelecer uma ligação com Moçambique esta é uma ideia que eu acho que deve ser o interesse porque eu não estou a ver o Ruanda na situação em que está primeiro o presidente Kagame é um presidente de Tuts ainda não houve uma reconciliação de verdade porque há muitos Hutus que ainda estão fora e armados até dentro deste coiso da República do Congo aliás até foram acusadas de ter matado o diplomata francês então o Ruanda não tem para mim experiência militar para este tipo de situação quando mais uma cooperação com Moçambique em relação ao controle de fronteiras mas há ou não este interesse por parte do próprio presidente da República será que Nusse vai entregar os opositores de Pulka Gamet como é eu acho que não eu acho que não porque Moçambique por um lado é membro da SADEC aliás vimos até o outro país o último que entrou para SADEC teve que abolir a pena de morte e eu não acho que no Uganda porque o Ruanda parece que ainda tem tribunais militares não sei se foram resolvidos porque primeiro o genocídio foi sendo julgado fora internamente também então eu acho que não o presidente não poderá entregar estes procurados internamente pois muito bem deixa-me dizer uma coisa ao meu colega provavelmente provavelmente é mesmo questão da informação Moçambique já apresentou uma queixa formal em relação ao Ruanda pela forma como os ruandeses entrava o exército do Ruanda fingindo de refugiados entrou em Maratã para poder identificar os opositores do presidente Kagame Moçambique na altura a ministra da justiça era a ministra Bervinda Levy apresentou uma queixa que Moçambique não vai permitir isto a mesma coisa que o exército de Kagame tinha feito na África do Sul mas a outra questão que o colega podia levantar é que em Moçambique já foram assassinados figuras importantes do Ruanda que estavam cá como exilados Moçambique e África do Sul Moçambique é Moçambique e África do Sul e que são crimes que ainda não foram resolvidos e aqui não precisamos ser feiticeiros para dizer que aqui é um interesse formal como eu disse de 2016 do Ruanda que submeteu a Moçambique então não podemos dizer que eu acho que a realidade está aqui nós estamos perante uma realidade então nós podemos achar fora daquilo que é real aí estaríamos a usar a feiticearia política mas a realidade se calhar se calhar o Gabriel Goman está a querer ser mais cauteloso mais reservado o que é legítimo um Goman seguimos para o nosso segundo tema que é o estudo do CIP no Centro de Integridade Pública sobre os custos e as consequências das dívidas ocultas no nosso país é um estudo publicado por este Centro de Integridade Pública que revela que as dívidas ocultas prejudicaram o país em mais de 11 bilhões de dólares e arrastaram mais de 2 milhões de moçambicanos à pobreza e ainda mais pioraram a governação do nosso país e assim é consigo como explicar a passagem de uma dívida de 2 bilhões para um custo de 11 bilhões Bom primeiro é preciso parabenizar o CIP por este trabalho na verdade ainda não tinha sido feito por uma instituição pública nunca ouvimos e o CIP aparece com um estudo que não só ajuda a sociedade civil a perceber o que nós temos como problema para o futuro para os próximos anos mas também eu acho que deveria ajudar a procuradoria a pegar nesse estudo e sustentar nos tribunais internacionais o que é que está a pedir do ponto de vista de condenação porquê então podemos assumir aqui que é um mecanismo que pode ajudar a procuradoria no esclarecimento do escândalo é mais uma ferramenta porquê se a procuradoria já tivesse alguma vez teríamos visto nunca teve nunca trouxe então não tem partimos do que quem tem traz e o CIP trouxe um segundo é que com o estudo do CIP e aquilo que nós vínhamos entendendo ficou claro que a maior parte do dinheiro deste descalabro financeiro nunca esteve dentro de Moçambique esteve sempre fora e este é um outro problema porque recuperar esse dinheiro usando a justiça moçambicana como alguns entendem ser melhor quando se fala do regresso do Xanga ou não e eu acho ser um bocadinho difícil mas aqui o CIP espelha a dívida de Moçambique não parou vai subindo as taxas de juros e outras questões levaram-nos a este número e que o número não vai parar enquanto o assunto não for resolvido agora a questão é Moçambique tem capacidade suficiente de ir a um tribunal internacional trazer matéria que permite com que as pessoas que se beneficiaram desse dinheiro que estão fora do país seja no Líbano nos Emiratos na França por aí possam devolver os bancos que usaram de forma fraudulenta a confiança do Estado moçambicano e que aldrabando os moçambicanos assinaram documentos sabendo que iriam dar os problemas no futuro será que podem devolver esse dinheiro e não só mas há outro sinal aqui que é se mesmo é isto que o CIP diz e nós não temos volta então Moçambique tem que estar pronto a perceber o que deve hoje não são dois bilhões mas isto tudo e isto vai nos arrastar até 2050 e 60 enquanto a gente vai pagar é importante que o moçambicano esteja ciente do problema que nós temos quem sabe para pressionar a procuradoria a seguir os caminhos certos para a solução do problema segundo o centro de investigação neste caso o centro de publicidade não é o CIP neste caso centro de integridade pública eu já estava a entrar aqui no serviço criminal não é o CIP neste caso o Ungoman diz que as dívidas ocultas levaram mais de 2 milhões de moçambicanos à pobreza como é que se explica isso bem isso explica-se de forma muito simples para um moçambicano que vive o dia a dia o custo de vida tem uma explicação muito clara aliás quando despoleta este caso das dívidas ocultas por aí 2015 em 2016 logo o dólar disparou acho que de 30 e tal meticais para 80 meticais a consequência direta disso foi o disparo do custo de vida o encerramento de empresas muitas empresas enceraram pois outras que ainda estavam em processo de abrir em Moçambique desistiram porque perceberam que Moçambique estava sendo cortado pelas agências internacionais de cotação econômica de posição econômica de cada país Moçambique ia indo de lixo para lixo mais bem menos bem como entendem os economistas e de facto o que sustenta um país o que sustenta um país são as pequenas e médias empresas não são as grandes empresas eu hoje falo por exemplo se nós por exemplo fechamos uma Vodacom é claro Vodacom é um exemplo até não muito adequado mas há muitos revendedores por exemplo de crédito não sei o que vão para a rua mas também havia muitas empresas pequenas que nós víamos a operar aquilo em cadeia vinham lá senhoras se vendem refeições quer dizer toda esta cadeia deixou de funcionar e atirou o moçambicano para a pobreza agora outra questão eu preciso saber que aqui 2 bilhões 2.2 bilhões não seriam ainda 2.2 bilhões hoje nós vimos o tipo de juros também é uma questão escandalosa porque as taxas de juros vão aumentando sim as próprias taxas de juros nós sabemos que a equação de cálculo de juros é progressiva é uma equação exponencial então os entendidos podem muito bem calcular como fez o Zipo mas também Moçambique não tinha a altura só esta dívida das dívidas ocultas tinha a sua dívida interna do financiamento do Estado através do FMI através de parceiros internacionais que também acrescenta ao PIB mas esta das dívidas ocultas porque é a que mais castigou os moçambicanos porque fechou todos os mecanismos de financiamento do país o serviço da dívida entrou em colapso Moçambique não conseguiu pagar e depois foi o custo de vida através da inflação portanto do encerramento das empresas então isto não precisa fazer grandes estudos para perceber que se fala-se dois milhões de moçambicanos provavelmente até podem ser poucos talvez o estudo não tenha sido bem abrangente porque de facto muitas empresas encerraram as portas e colocou muita parte dos jovens na miséria e depois não só por aí outros efeitos é que paralelamente a isso o que o Estado foi fazendo para tentar encaixar mais foi andar a agravar o custo dos serviços os serviços subiram muito o preço do passaporte quintuplicou o preço do BI quintuplicou portanto agora são as portagens em todo o país quer dizer é uma forma que o Estado está a tentar usar como 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 mecanismo de saída porque percebe este aperto né portanto nós ainda temos dívidas com 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 países europeus como a França portanto o Banco Mundial o FMI com a China que ainda não se sentou à mesa mesmo agora vemos que o chefe de Estado esteve na França a dívida que temos com a França não foi declarada como portanto perdoada então a situação da dívida de Moçambique não só esta de 11 bilhões nós gostávamos de dizer quanto é que Moçambique está a dever no total se calhar já está nas faixas de economias como Portugal de 40 bilhões de dólares como Angola que portanto tem recursos e a grande preocupação também que há é que estes projetos megaprojetos de gás que eram olhados como a boia de salvação também estão aqui tremidos então é uma situação que precisa de imaginação do povo moçambicano para poder manter Olhando para o cenário de Ungoman e Assine que cenários se podem traçar sobre a situação da dívida oculta nos próximos anos Bom eu vejo que o Ungoman está muito está muito misturado mas é bom mas às vezes não é bom também porque a questão é clara nós temos que eu penso que o interessante é buscar o relatório do SIP e dizer o moçambicano nós temos 6,6% de moçambicanos os tais 2 milhões que se fala em percentual serão 6,100% Moçambique é um dos países mais pobres do mundo faz par dos 10 mais pobres do mundo e com a dívida entretanto mais endividado a nível da S é assim olha a dívida não é problema não existe estado que não tenha dívida o estudo se refere especificamente à dívida do roubo pois com esta dívida do roubo reparem o Fundo Monetário Internacional o Orçamento Geral do Estado que é apoiado através de fundos de alguns países foi cortado o que significa que o Estado com o pequeno recurso que tem na distribuição pelos setores de produção já não conseguia não conseguia dotar as mesmas dotações que fazia anteriormente porque não tem dinheiro e é preciso também recordar uma coisa que é interessante é que os maiores devedores do tesouro moçambicano são políticos e ninguém está a pagar o tesouro se o tesouro não é pago que é onde o moçambicano tem que ter o dinheiro para construir escolas e pagar isto e aquilo o tesouro não é pago como é que o Moçambique recupera? a outra questão que é preciso perceber é que nos últimos seis anos não temos ninguém dos grandes devedores do tesouro que tenha sido levado na barra do tribunal e o CIP diz que a maior parte coincidência e o CIP diz que a maior parte da elite moçambicana está ligada às dívidas ocultas claro não o CIP não vai avançar nenhum nome o CIP o que quer dizer é que a elite política ligada ao Partido Frelim porque não vai indicar ninguém da RENAM que está ligado nem ninguém do MDM estão todos ligados a um partido político tanto como a Prev Invest que é a empresa que financiou de certa forma a campanha eleitoral também do Partido Frelim disse que doou 10 milhões a questão que eu coloco é o Conselho Conchinal sabendo desta informação tem o poder absoluto para averiguar e perceber se é verdade ou não tendo em conta que existem provas materiais que são borderos de transferência e se confirmar que é verdade o que vai fazer em relação ao processo eleitoral nós temos que começar a pensar o país no seu todo não podemos pensar o país do ponto de vista de grupinhos há outra questão ao colega Angomani que é importante colocar aqui também é que o Estado continua a privatizar as empresas viu agora a tentativa tentativa não porque vai fazer de privatizar a Correios de Moçambique e não vai se surpreender com quem vai ficar de certeza vai ficar com alguém descapitalizado que é membro do partido e que vai pedir o reforço ao Tesouro e nunca vai pagar então se nós estamos a olhar para um país do ponto de vista real temos que ser aquilo que o presidente diz essa semana é interessante até me agradou o presidente diz não vamos alimentar elefantes bravos nem criar dívidas que não vamos pagar em relação ao SESOL é muito bom ouvir-se do presidente da república mas é preciso recordar o presidente da república que os outros que alimentaram alimentaram dívidas que não conseguiram pagar e que construíram elefantes bravos são todos os partidos onde o presidente é também presidente significa que o discurso não é para fora é para dentro de casa Romano quer tecer algum comentário só para sairmos deste tema bem é um tema de facto muito profundo mas o que eu aqui posso dizer é que portanto as dívidas estão aqui e tudo indica que podem ser gerações portanto aqui encurraladas para poderem pagar as dívidas é preciso que encontremos uma saída agora nós de facto temos um pequeno handicap que é a questão da recuperação portanto nós vimos que algumas pessoas que provavelmente o nosso maior interesse neste momento tem que ser recuperação deste dinheiro até preferível provavelmente usar aquilo que a Angola está a fazer a Angola está a fazer uma luta interna estamos a acompanhar semanalmente em que criamos uma lei de amnistia quem sabe de facto desviou o dinheiro é para ter um prazo que devolva de forma voluntária porque o Moçambique tem que começar a encaixar este dinheiro existe em algum sítio sim então se de facto o indivíduo é moçambicano não interessa a que partido pertence qual o poder que tem os partidos da oposição não tem a possibilidade de serem protegidos pelo que está no Estado isso interessa eu acho nós vimos na quarta sessão do comitê central o presidente de Moçambique que ao mesmo tempo é o presidente da FRIM disse olha vamos fazer uma luta interna contra a corrupção eu até fiz analogias aqui ao ENC e não é caça às bruxas não caça às bruxas gostei da expressão do presidente mas eu acho que se são conhecidas estas pessoas como diz o doutor e assim nos tais elefantes brancos é preciso que de facto sejam levados a barra do tribunal sejam dados prazo para de forma voluntária devolverem o dinheiro porque todo o dinheiro que o indivíduo tirou em Moçambique de uma forma não clara de uma forma não injustificada sobre a sua proveniência portanto parte do princípio que partiu de roubo e ser roubo portanto foi erário público porque muitas vezes esses indivíduos são indivíduos que ocupavam cargos públicos então tanto não tinham outras formas a não ser que justifique olha eu tinha uma empresa que produzia tanto assim mas ok existe uma lei também de exportação de divisas portanto como é que transferiu o dinheiro para fora do país se pagou os impostos seguiu aquelas regras todas mas eu acho que é preciso que se faça uma guerra porque pode-se recuperar se calhar algum que possa ajudar o país pelo menos a gatinhar na busca então falta apenas aqui uma execução do pouco das provas que já se tem eu concordo quando diz que a vontade existe que no quarto congresso o presidente da república falou que não há de haver caixas bruxas é preciso combater a corrupção e a pergunta que eu lhe faço o slogan o primeiro slogan do presidente da república no primeiro mandato qual é que era combate a corrupção nos últimos anos Moçambique o nível de corrupção no Moçambique superou aos anos anteriores o que significa que o slogan foi o contra o realismo e outro ponto não me recordo provavelmente minha ignorância mesmo a grande corrupção está sempre ligada a um partido o presidente da república no encontro do partido fala de combate à corrupção mas não me recordo até hoje que o partido Ferlimo tenha expulso uma única pessoa ligada à corrupção e não só o presidente da república disse uma palavra excelente que é ninguém é nomeado para ser corrupto sim mas já se nomeia pessoas que já não são conhecidas como corruptas o que significa que se a pessoa é sabida que é corrupta para que vai ser nomeada dou-lhe um exemplo concreto como é que nós tivemos uma embaixadora em Angola que já tinha um problema da INSS o que significa que há ali um interesse claro de se proteger essa pessoa e que infelizmente o resultado é esse danoso que a gente tem a imagem do partido que o partido Ferlimo tem responsabilidades porque governa o estado moçambicano e representa todos nós então é importante que a imagem do partido não só pareça limpa mas seja ela limpa se o partido Ferlimo como bem dizia em relação ao ANC quer começar com a purga dentro do partido para expulsar os corruptos eu estou com receio que terá no futuro uma sala vazia porque há outro modelo de corrupção que eu preciso dizer é que as nomeações com base na confiança política para administradores governadores secretários de estado isto tudo dá espaço para atos de corrupção que se sabe de antemão que ao serem julgados vai ser uma forma de julgar já sabemos qual será o final seguimos para o nosso último tema que tem que ver com a reunião do Conselho Nacional de Movimento Democrático que definiu a cidade da Beira para a realização do seu Congresso Nacional de 3 a 5 de dezembro portanto a sucessão de Deve Simango está em aberto Gomane embora não tenham sido avançados os nomes dos candidatos para presidência do partido movimento democrático de Moçambique será que os membros saem desta reunião com alguma ideia do perfil do futuro presidente bem esta reunião portanto não o Conselho Nacional definiu as datas do próximo Congresso onde acho que é 3 a 5 de dezembro e vai ser mesmo na cidade da Beira será eleito sim e justifica que a cidade da Beira é o símbolo portanto neste momento o simbolismo que representa neste momento em relação ao próprio partido bem o que o partido diz é que tanto tem vários membros elegíveis mas ainda não fez não nos fez saber o perfil do candidato muito menos nome sim sim então não sabemos se o perfil do candidato vai ter a ver com os anos de militância portanto o seu perfil o seu percurso aliás dentro do partido pode exigir que tenha sido por exemplo secretário de célula depois passou secretário de círculo até chegar a um certo patamar político dentro do partido que seja elegível quer dizer aqui ainda é uma incógnita o que fazia podemos assim dizer bem pura e simplesmente definiu a data nós sabemos que dentro sabemos que até dia 5 de dezembro conheceremos o próximo candidato mas eu acho que este TPC também não é fácil para o MDM como uma vez eu já disse quer dizer trata-se de substituir um candidato com características próprias vai ser um bocadinho difícil aliás não é fácil substituir uma pessoa mas sobretudo certas pessoas porque se for a ver o engenheiro Devesse Mango era um político por excelência é tido como candidato natural sim era um profissional nós víamos até tinha um carisma da população e vivia o dia a dia dos problemas das pessoas era uma pessoa muito interventiva ainda por cima víamos durante os ciclones portanto ele de botas portanto não porque ele começou a ser daquele jeito quando foi eleito idil da beira quer dizer já antes preocupava-se com a beira e não só com a beira com o país e uma pessoa como é que posso dizer tinha discursos um pouco cuidados sempre que acontecia no país um evento muito importante dias depois ele aparecia a opinar deixava os outros falarem depois dava a sua opinião são características típicas que não vejo dentro do MDM uma pessoa de perfil que tenha nos habituado a isso não quer dizer que não tenha candidatos mas a altura do engenheiro Devesse Mango eu acredito que é um desafio e assim há quem diz que apesar da morte de Devesse Simango Lutero seu irmão ainda tem o partido no bolso concorda? Bom conheço o engenheiro Lutero Simango é uma pessoa afável uma pessoa muito ponderada em relação às decisões que toma é uma pessoa com uma ambição muito medida só de crer que se o partido não o levar à presidência ele por si não irá se candidatar não tem a ambição de ser o presidente do partido? Eu percebo que não a não ser que o partido o brigue ou o puxe para lá mas há como dissociar a eleição do futuro presidente sem a intervenção de Lutero nos bastidores? Não, eu penso que não aí pode ser um bocadinho complicado porque Lutero ou Lutero e Davis é o mesmo que ser Fidel Castro e Raul quer dizer estão sempre ligados e sempre estiveram ligados agora é preciso olhar para o perfil o perfil que se pretende do candidato para o presidente tem que ser um perfil no meu entender que condiz com os desafios que o MDM tem pela frente e por outro lado existem pessoas no MDM que podem sim fazer um trabalho de relevo é preciso recordar que o engenheiro Davis era membro do conselho do estado já foi substituído era presidente do município já foi também substituído por alguém que pelos vistos está a fazer um trabalho notável e sério e agora a presidência do partido que eu penso que pela dimensão e importância do MDM vai estar a olhar para um perfil que tenha uma aceitação social para mim que tenha poder de peleio com os outros candidatos e que consiga participar nos corredores políticos com uma certa facilidade eu penso que esses podem ser os perfis importantes ou o caso contrário é ter alguém para ocupar o lugar do presidente e no final do dia não ter uma influência política uma última questão já temos que encerrar o nosso programa será que é desta vez que o MDM vai se livrar do classe imango ou nem por isso eu penso que eu escuto pessoas a questionar porque é que exatamente a beira mas nós nós recordamos que o MDM construiu uma sede de raiz na beira então a ideia de ter lá o evento não diz exatamente que o MDM que quer perpetuar a ideia da beira ser o lugar espiritual do MDM e que de lá que surgirá o presidente deve ser da beira eu penso que não deve ser assim agora o Clã Simango o Lutero Simango é o presidente da Assembleia é o presidente é o chefe da bancada do MDM na Assembleia da República o que significa que depois do David Simango ela ela ponto de vista real política a segunda pessoa mais importante repara que é chefe da bancada onde está o secretário-geral então o poder político do MDM agora que está na Assembleia da República é o Lutero Ngoman último comentário sim eu acho que o MDM portanto não vai ser tão fácil livrar-se dos Clãs Simangos por uma simples razão é que também a inserção dos Simangos na beira não só tem a ver só com o Davis e com o Lutero também tem a ver com o pai o RIA então tanto há uma legitimidade portanto destes Simangos portanto quando aparecem perante a militância do MDM porque há este legado histórico também que nos momentos políticos também conta né agora em relação a a a outros candidatos com perfil eu acho que existem existem portanto só que nos partidos políticos sobretudo africanos há sempre esta questão da figura carismática né é muito mais fácil passar o poder por exemplo de pai para filho porque recorda-nos o líder tanto passar o poder de geração para geração mas isso caberá o MDM decidir mas eu acho que o Luteiro se bem tanto pode tem capacidade de levar o partido avante obrigada Gabriel Goman obrigada Mohamed Yassine obrigada a si caro telespectador pela companhia para a semana a mais o Visão Política fica por aqui boa noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto